Nosso grupo é um grupo bom, trabalhador. A gente tem abraçado bem a ideia do nosso treinador, do Sussando. A gente teve alguns amistosos e serviu muito para a gente aprender mais um do outro, conhecer mais um do outro e, consequentemente, nos abraçar e nos unir mais, né? Uma expectativa boa, né? Acho que todos não estavam esperando por esse momento, esperando por essa estreia aí, os dentes preparando bem e acredito que todos nós estamos bem preparados para essa estreia.